Você sabia que desde o final da década de 1990, no estado do Rio de Janeiro, a ocorrência de esporotricose em animais, especialmente em gatos, e suas transmissões para humanos assumiram proporções epidêmicas? Desde então, mais de 4 mil gatos e 200 cães com esporotricose já foram diagnosticados pela Fiocruz. No Saúde e Movimento de hoje, vamos ver como podemos evitar essas doenças endêmicas, que são as que aparecem com mais frequência, e quais são as que afetam mais o nosso estado. Legenda Adriana Zanotto